o canal Eugênios Fischke tudo bem com vocês galerinha hoje nós vamos tirar a carreta cinza da caixa a amarela e a vermelha todas juntas ou talvez uma de cada deixa eu posicionar vocês aqui e já quero começar esse vídeo dizendo para vocês o seguinte olhem só puxei que a posição ficou já quero começar dizendo o seguinte a vocês ou quase derrubei vocês em se vocês gostarem deste vídeo ou melhor dizendo antes de vocês iniciarem o vídeo deixe seu like se inscreva compartilha ative o sininho de notificações porque o like para você não custa nada para nós é como um abraço quem dá um abraço para ele não custa nada mas para quem recebe faz toda a diferença o like de vocês é uma forma de de nos abraçar no canal eu quero mandar um abraço a todas as crianças do canal do Eugênios Fischke eu vou mandar em especial algumas que me veio à mente que vai que irá representar todos vocês certo já começo mandando um abraço para o Oliver de São Bernardo dos Campos e para o Enzo de São Bernardo um abraço para todos da família Ferraz da tia Magdalena os netos os filhos um abraço para minha neta Nicole para minha filha Letícia e para todos os inscritos do canal também para minha sobrinha Ana Laura e Emily certo lá do bairro Maracá bora que bora sem mais delongas vamos tirar essa carreta da caixa mucu vinha olha só vocês já viram que a frente dessa daqui é S way galera nós já tiramos essa daqui da caixa outro dia e a aqui é a título de comparação Zinha bem rápida essa daqui a S way nova e aqui galerinha essa é a antiga Iveco Highway Olha o formato dela olhem a grade essa grade do Iveco Highway e essa é a grade do S way galerinha ainda não continuidade a este vídeo olhem bem aqui ó olha 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 essa daqui a grade da o espelho da porta o espelho da porta o vidro de porta não espelho ele é liso e essas nossas novas comemorativas o espelho é o que frisado bora tirar ela da caixa bora que bora galera esta carretinha ainda bem que essa daqui tem marcado ó vamos tirar a meninona da caixa essa é a número 1 compramos dia 9 do 3 direto da uso ao brinquedos da cidade de laranja ao paulista galerinha olha isso olha o patrocínio da da caixa da caixa aqui ó sem parar empresas aquela lá tem o S way e essa daqui olhem aí que a gente tá sem óculos eu não vou conseguir ler ó total energias galerinha então essa é a nossa carreta número 1 olhem só Cressol Iveco Nex Pro Frente S way olha os patrocínio olha a lanterna dianteira dela olha que lindo que show de bola que ficou essa é a número 1 certo galerinha olhem isso topzera topzera da galáxia eu vou ter que pôr o óculos para ler o nome de quem pilota ela para ver se tá aqui galera fica no visual aí voltamos galerinha olha só librelato o aerofole vamos ver se a gente consegue enxergar o nome aqui o elton o elton do que o elton cirino sangue a positivo olha os patrocínios do trem ó de ágil turbo frum sem parar express ó pilote diesel olha que topzera galerinha então estamos fazendo um unboxing e vamos fazer um review no final dessa vermelha aqui ó no final desse vídeo dos vídeos vamos fazer um review da vermelha e da cinzinha então esta foi mais uma e veco s way o elton se como que é o nome elton cirino é isso aí galerinha esta foi mais um vídeo do canal de eugênios fischig lembrando das janelas da série carretinhas da usual racing que nós vamos tirar da caixa a próxima vai ser aquela amarela se inscreva compartilhe ative o sininho de notificações vai fazer parte da família de eugênios fischig e tchau obrigado nós foi tchau obrigado nós foi